Momento do programa imperdível. Já falamos de técnica pra deixar de lado senulite, gordura localizada, mas você sabe que você tem que fazer a sua parte. A alimentação é mais do que 50%, eu acredito. Agora, verão, vamos aproveitar que esse calor, não dá vontade de comer uma salada? Ah, já enjoou? Não, peraí. Hoje, a doutora Liliane Opperman vem com dicas pra gente aprender a fazer uma salada no copo. Sensacional, seja bem-vinda. Obrigada, minha. Boa tarde. Tava com saudade de você. Ah, eu tava muito. Gente, olha como ela está, assim, algo. Deusa, presta atenção. Olha, você tá uma menina. Olha isso. Super. Menina, eu olhei, essa você me surpreendeu. Olha, gente, uma boneca. Não tô... Olha só, juro. E você parece aquelas bonequinhas graves, que você abre a barriguinha e tira o nele. A barriguinha, a barbezinha que tinha. Que tinha um denenzinho dentro da barriguinha. Eu tinha essa barbezinha. Eu também tinha. Agora, a doutora Liliane e as três filhas estão te fazendo muito bem, viu? O maridão também, claro. Com certeza. Aliás, ele que está aí acompanhando sempre. Ah, eu não sou nada sem ele. Tudo, né? Na minha vida, né? Aliás... Você está espetacular. Gente, você acabou... Quantos meses já está, Nenê? Vai fazer dia 24. Agora, cinco meses. Olha isso. Cinco meses e ela voltou a ser uma menina. Parabéns. Obrigada. Acho, Máximo. E é por isso que a gente tem que ficar ligadinho nas dicas da doutora Liliane. A gente vai montar a salada no copo. Primeira coisa, o copo. Esse eu encontrei de um material mais durinho. Tá. Mas pra quem não encontrar, sim, pode ser aquele que a gente usa pra suco. Aquele pra viagem. Sabe o suco pra viagem? Sei, sei. Tem a tampinha, tem até o buraquinho do canudo. Não tem problema. Qualquer copo que tenha tampa, claro. Qualquer copinho que tenha tampa pra poder, claro, proteger a saladinha. Tá. Aí vai. Nesta, rúculas. Maravilhosas. Olha lá que bacana. Só a doutora Liliane mesmo com essas novidades. Me divino. Aí vai o tomatinho. Tomatinho. Que é uma frutinha. Tá, que tem que ter tomatinho. Aí vai o atum. Esse é o atum na água? Esse é o atum, lógico. E light, né? E light. Nada do atum no óleo. Porque tem uma gente que fala, ah, atum faz super bem. Ah, não, mas vou comendo óleo e tal. Não, na água. No caso, pode ser atum, pode ser um peixe que a pessoa faz em casa e dá uma desfiadinha. Pode ser frango, todas elas, né? E pra quem é vegetariano também pode não colocar o atum, comer só o queijinho branco e tal. Tá. Uma soja, de repente? Soja. É, a gente vai falar do grão de bico ali, a soja também entraria perfeitamente. Tá. O peixe. Vem os queijinhos brancos. Novamente uma camadinha de rúcula. Ah, entendi. Entendeu? Você vai colocando por camadas. Tá. Atum. Atum de novo. Pra depois ficar prático, você já vem só com o garfinho, né? Nossa, que legal. E depois a gente pode fazer aquela mistura assim, que te dá uma chacoalhada? Olha, vamos fazer aqui, vamos ver se vai dar certo? Vamos ver se vai dar certo. Se não der... Deixa eu pedir pras meninas. Cadê minhas meninas? Deixa eu ver. Camilinha, acho que foi levar as meninas ali. Um outro bol, pra gente chacoalhar e jogar no bol pra ver se dá certo. Por favor, gente. É, né? Ó, esses aqui são os croutons de queijo. Ai, que gostoso. Apesar dele ser amarelinho assim, ele é aromatizado, ele não é guiduroso. A gente olha assim, nossa, amarelo, queijo amarelo. Croutons. Né, croutons. Mas... Pode um pouquinho, então. Ó, um, dois, três, quatro, cinco. Ah, fala sério. Tá, não pode, tranquilo. Vamos tentar uma coisa? É bom que se não der certo, quem tiver em casa já não faz. Vamos ver se vai dar. Às vezes eu pensei nisso. Eu não sei o próprio copo, né? É. Ó, no próprio copo. Dá uma chacoalhada e ó, pra misturar. Igual a gente faz com shake. É. Eu acho que fica legal. E a gente pode pôr algum molhinho? O que você temperaria essa salada? Eu temperaria com iogurte light, com certeza, desnatado. Olha que delícia. E pode colocar ervas aromáticas, cebolinha, salsinha, coentro. Tá, pra já dar um temperinho a mais e diminuir, né, sal. E é refrescante. Refrescante. Muito refrescante. Eu tenho certeza que todo mundo olhando essa mesa com vontade de comer salada. Tenho certeza. Uma dica. É. Pessoa que não tem lancheira. Lancheira de adulto também, tá? É, não. Eu trago a minha todo dia. Lógico, né? É bonitinha. Quem não tem lancheira... Os óculos escuros, tô brincando. Quem não tem lancheira, deixa na geladeira, na parte alta, até a hora de sair de casa. Até no freezer pode pôr um pouquinho. Não pra congelar, né? Tá, só uns minutinhos. Deixa pra pegar no último momento e põe na bolsa. Difícil, né, com esse calor. Muito. E aí você tira e come na boa, no copo. No copo. Qual que é a trabalheira? Não, fala sério. A gente tentando pensar em lanchinhos saudáveis, no pano e tal, a salada no copo. Vou experimentar. Na verdade tem que levar só o quê? Tem que levar um garfo. Ficou mais delícia. Ou um garfinho transparente daqueles de plástico mesmo, pra ficar tudo... Nossa. Arrasou. Deu certo. Arrasou. E quem quiser pode, se tiver um pratinho no lugar onde trabalha, colocar num pratinho, num bolzinho. É, é isso, assim, é pra aquela pessoa que não... Fala, ai, eu trabalho na rua, eu visito o cliente o dia inteiro. Me empresta, matei. Eu tô no carro, eu não tenho aonde pôr no prato. Sabe aquela coisa, assim, você vai conversar com o paciente, ó, tem que fazer seis refeições, fazer lanchinho. Ah, mas eu trabalho na rua. Ah, mas não sei o quê. É de monte de desculpa, né? Mas, não tem desculpa. Isso aqui é pra aquela coisa, não tem desculpa. Ah, mas eu vou viajar, vou ficar seis horas dentro de um ônibus, não vou conseguir... Gente, olha isso aqui. Lá, onde vai parar, só tem coxinha daquelas de rodoviária. Nossa, nem me pariu. A parada na estrada é brincadeira, né? Agora, sabe o que eu ia te perguntar? Calorias dessas saladas, em média, assim... Em média. Essa, tem um atum, um copo... Tem um pouquinho mais cheio, pode ficar até mais caprichadinho. Ela vai ficar com a média de 140 calorias. Nada. 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 É um nada que faz uma grande diferença metabólica. Entendi. Vamos falar dessa daqui, então tá tão linda. Vamos falar dessa daí. Depois a gente dá uma chacoalhada e coloca essa no bol pra ver se vai dar certo. Ah, legal. Beleza, então vamos lá. Então aqui a gente tem o peito de peru, que é a nossa proteína. Tá. Temos duas proteínas. Você cortou, então, o peito de peru? É, pra já ficar um pedacinho. Entendi. Porque a ideia é a pessoa só vir com o garfo e já tá tudo picado. Tudo picado. Pra não ter desculpa. Ficou bem legal esse blanquê, tá. Aí aqui, o queijinho ralado, ele é um parmesão, assim, light. Também vai dar um toque. Milão. Eu adoro, assim, essa coisa do milão com... Tem o pepino. Tem um pepininho aqui perdido. Ele tava por aqui. Ah, tá na saladinha. Pode colocar o pepino também. Pode pôr o pepino. Combina, então, o milãozinho com o peru? Olha. Peito de peru. Quando eu falava essas coisas que eu tava grávida, você falava que era papo de grávida, né? É, não. Eu gostei até. Eu achei bonito, assim. Eu achei interessante. Deve ficar um sabor delicioso. É uma quebrada, né? Uhum. E pode temperar com... Quem não quiser temperar com iogurte? Olha, pode pegar, por exemplo, uma ricota amassadinha, deixar ela bem, sabe? Tá. Ou, por exemplo... Não exagerar no azeite, não, né? O azeite vai ficar oleoso, a salada vai ficar aparecendo... Eu vou fazer uma analogia com o cabelo. Uhum. Imagina que aquilo vai... Se você passar uma coisa muito oleosa no cabelo, no final do dia vai estar derretendo. É verdade. A salada, como ela é pra durar, então acho que é mais ou menos a mesma coisa. E vinagre ou limão? O limão? O limão é ótimo. Segura um pouco? Principalmente salada que vá fruta, que oxida. Eu não trouxe nenhuma com maçã, porque maçã também funciona bem. E ela oxida, ela fica marronzinha. Então se a pessoa pingar o limão e já usar o limão aqui, a maçã dura mais tempo. Show. Então, limãozinho com um pouquinho de sal, vai dar tudo certo. Vamos chacoalhar pra ver se fica bacana? O que que... Eu não entendi isso chacoalhar. Você pode chacoalhar você. Vamos ver. Vamos ver. Tá louca. Vamos ver. Eu faço isso em casa. Ah, é o que... Ah... É tipo, é tipo, porque daí mistura tudo, entendeu? Entendeu. Ó, mistura. Quem colocar, por exemplo, o limão e tal, o salzinho, aí dá, ó, uma mexidinha. Vamos ver se vai dar certo. Aí a gente joga assim, ó, no bolzinho. Ah, deu, ó, tá tudo misturadinho. Mas dá pra caprichar mais, usar alface. Dá pra botar mais alface, não dá não, doutor? Dá, o que couber. O que couber. O que couber. É que assim, se também colocar tudo achatado, sabe o que que acontece? Fica, pede a crocância. Entendi. Por isso que eu prefiro fazer assim, ó, nada ficar muito compactado, pra alface ficar fresquinha. Agora, quem precisa de mais calorias, pode levar dois copos. Dois, três. Três, não é verdade? Porque só tem coisa boa aqui. Deixa eu experimentar essa história do... É, o que que é mesmo? O melão. Melão. Com pipi. Com peito e com peru. É, peru e pipi, não é. Não é papo de grávida. Não é papo de grávida, é muito bom. Fechou, essa salada adorei. Foi divina. Vamos pra essa. Vamos pra essa. Então aqui vai a proteína e o cani. Hum... Uvas verdes. A saladinha aqui foi a salada roxa. Tá. Bastante antioxidante. Fica bonita também, né? E combina com a beterraba. E aqui foi também, e aqui tá sumida. Uvas passas que eu utilizei. Ah, também pode colocar. Então tem uvas passas, uva verde, cani, beterraba e alface roxa. Olha que lindo isso. Que delícia. Muito bom. Essa combinaria com que temperinho? De repente... Essa poderia utilizar um... Eu gosto de diluir o shoyu, porque eu acho ele muito salgado. Eu uso o shoyu light. Tá. A mesma medida do shoyu pra... Um terço do shoyu light, um terço de limão espremido e um terço de vinagre de maçã. Ah, é molhinho de soja. A gente às vezes esquece de falar a marca, mas não é o cataculão. Ah, desculpa, perdão. E assim... Vocês entenderam, é o molhinho de soja. O molhinho de soja. Igual tem isso aqui, onde vende esses copos, tem uns piquititinhos. Também tem, menores, né? A gente só pode levar o molho. Verdade. Pra botar na hora. Pra ficar fresquinho. Pra ficar fresquinho, entendeu? Olha aí, gente. Só depende, então, de um copinho. Porque os ingredientes, além de tudo, são super baratos. Que a gente tá falando da parte mais barata do supermercado e da feira, né? É. Que são os legumes aí... A face, aproveitem. E essa daqui? E essa última? A minha preferida é essa. Jura? É, de eu olhar os ingredientes. É essa, eu colocaria o tomatinho. É, então, além da... Bom, ficaria, então, a cenoura com o franguinho desfiado. Esse já tá temperadinho. Uhum. Com as uvas passas. A alface, crespa. Uhum. O grão de bico. Eu até pus os dois, porque tem pessoas que falam assim, nossa, mas e pra quem é vegetariano? Pode utilizar, no lugar do frango, o grão de bico ou a soja que você sugeriu. Ele é o quê? Carboidrato, tem um pouco de proteína. O grão, ele é tão fantástico que ele tem um pouco de fibra, um pouco de proteína, um pouco de carboidrato, um pouco de tudo. Ele é muito pouco divulgado, eu acho. E, assim, pra comer à noite é pesado? Não, de forma alguma. Não tem problema. Se a pessoa tiver aquela coisa dos gases, né, porque o inconveniente de grãos é que ele tem uma fermentação maior. Tá. Então, a pessoa que já tem essa predisposição e à noite, né, evitar. Evitar, porque senão pode pesar. Vou aproveitar pra ler uns recadinhos aqui no Twitter. A Fernanda já tá elogiando, mandou beijo. Tô amando isso, boa ideia da salada no copo. Fê, um beijo pra você. A Daniela, adorei essa dica, vou fazer nesse calor. A Sarinha, Carol, também disse que gostou. Peraí, a... Ah, a Nalva. Nalva, um beijo. Olha que recadinho fofo. Estou aprendendo a me alimentar. Te agradeço, Carol, estou muito feliz. E nós agradecemos a ex-profissionais maravilhosos, inclusive a doutora Liliane, que esteve aqui no ano de 2012 muito. Vai ter um monte de pauta sua reprisada agora nas duas semanas, porque foram tantas boas, né? Eu tava contando pro pessoal de casa. Foram maravilhosas. Tem árvore de Natal comestível. Ah, e essa foi maravilhosa. Aquele VT que a gente fez também ficou muito lindo. Mandar um beijo pra Tatá. Ela perguntou, boa tarde, amo salada, mas gosto de molhos. Ela pediu pra você dar mais dicas de molho. Então, essa é a primeira molhinha de soja, vinagre de maçã e... O próprio iogurte, ele pode servir como uma base, coringa, pra tudo quanto é tipo de molho. O que vai variar é o que vai lá. Então, a pessoa pode bater o iogurte com um queijo, vai ficar bem cremoso. Até os próprios ingredientes proteicos que são utilizados, eles podem entrar no molho também. Você pode fazer um molhinho ou de frango batido com iogurte ou canilho. Entendi. Por que eu gosto de ter essa base coringa pra tudo? Porque ele é proteico e zero gordura. No caso, ele é desnatado. Entendi. Se a gente for optar por outros molhos, a chance de elevar o teor de gordura da alimentação é muito grande. Mas você usando tudo quanto é tipo de tempero, né? Tempero, cheirinhos verdes, deixar aquele iogurte totalmente verdinho. O pepino, sabe uma mousse de pepino? Bateu pepino. Com iogurte. E se a gente bater, por exemplo, maracujá com iogurte? Também fica legal. Olha, sabe o que faria bom? Olha só a ideia. Deixa eu ver. Adoro. No lugar do atum, entraria um salmão picadinho. Tá, picadinho na salada. Já grelhado. Já grelhado, desfiadinho. Como tá? O atum. O atum. O molhinho de maracujá. Alfaces, aí acho que combina alfaces diversas. É, com atum. De todos os tipos. Tá. E aí, cada pessoa pode... Ah, sabe o que fica legal? Arroz integral. Arroz integral também? Arroz integral, ele entra igual tipo um queijo ralado no meio, sabe? Quinoa, de repente. Quinoa. Mas por que eu pensei no arroz? Porque um prato clássico é o arroz com o salmão e o molho de maracujá. A gente vai fazer esse prato sofisticado, virar uma salada rápida no copo. No copo. Fazendo o molhinho de maracujá com iogurte, o frango, o salmão e usando o arroz, só que em vez de branco, integral, tudo misturado e uma base de salada. Arrasou! Eu tenho que trazer... Eu trago muitas vezes quando eu almoço aqui, minha comidinha bonitinha e tal. Gostei muito dessa ideia. Isso vai facilitar e muito a vida de todo mundo que está assistindo. Parabéns, doutora Liliane. Olha, a Ana Cláudia perguntou. Beijo, Ana, pra você. Ela é de Nova Friburgo. Beijo pra Nova Friburgo. Ela diz o seguinte. Essas dicas maravilhosas já estão no site? Quero pra mim. Não se preocupe. Juju vai atualizar no site. Estarão no site com as receitinhas da doutora Liliane Oppelman. Fica tranquila. E... Deixa eu ver quem mais que colocou aqui. Peraí. Ai, a Márcia também colocou. As ideias são muito boas e práticas. Parabéns pela pauta. Parabéns pra doutora Liliane Oppelman. Porque essa pauta foi ideia dela. Acho que foi. Foi da Camilinha. Acho que a ideia do copo foi sua. Foi minha. Que você passa pros seus... Eu já faço isso. Pros seus alunos. Eu já passo pros meus coitados pacientes. Alunos e ativos pacientes. Que são alunos e professores. Todos os dias eu aprendo muito com eles. Eu ensino também, eu aprendo muito. Todo dia eu vou trabalhar assim. O que eu vou aprender de novo hoje? De hoje. E assim, a gente tem que ter na manga... As pessoas vêm com mil dificuldades do dia a dia. E a gente tem que ter soluções rápidas pra facilitar. É isso que eles esperam da gente, né? Enquanto profissionais. Sem dúvida. E só pra finalizar, assim, o que poderia estar... Não só nos molhinhos, mas em tudo que eu não citei, não trouxe e tô pensando agora que vale a pena. São as oleaginosas. Sabe? Uma amêndoa nessa. Uma nozes nessa. Nessa do salmão, a nozes ficaria perfeita. E amêndoas... Castanhas de todos os tipos. Agora que tem muito no Natal, né? Gente, leva pra praia, dá pra levar, ficar comendo às vezes aquelas porcarias na praia, fritura e tudo mais. Fica no copinho, põe uma coisinha térmica ali, né? Ó uma dica pro Natal, pro pessoal. Pode fazer, comprar ou de plástico, ou pegar tacinhas dessas, né? Pra servir pras pessoas. Fazer essas mini saladas na taça, né? Com essas coisas, as oleaginosas. Olha aqui como é motivo, como é coisa natalina. Vermelho, o verde. Aquela coisa toda. Amareli, ai, arrasou. E fica bonito. Que pauta bacana. Adorei. Tenho certeza que você de casa ficou, abriu o apetite aí e vai fazer uma bela salada nesse almoço. Então não se esqueçam nunca. Só que agora, parte mais barata do supermercado, da feira, e que a gente pode levar de uma maneira simples e ainda ter uma vida mais saudável. Parabéns, mais uma vez. Obrigada por tudo. Te espero em 2013. Um maravilhoso Natal. Pra você também. Ano novo. Em 2013 estaremos muito aqui. Muito, muito. E claro, agora, com o bebezinho. E você, te espero na maternidade. Pode. Mas você vem antes aqui, que eu só vou sair quando ele nascer mesmo. É, eu só vou parar, tipo assim, semana que vem. Trabalhar até o último dia. Isso aí. Doutora Liliane, muito obrigada. Quem quiser entrar em contato com a Doutora Liliane, tem um site muito legal. O site dela é o www.doutoraliliane.com.br. Vale a pena acessar, que também tem muitas dicas. Beijo mais uma vez. Beijo nas meninas. E obrigada por tudo. Te esperamos em 2013.